E no jogo do Botafogo, um dos maiores ídolos do clube também vacilou. É comum a gente destacar um goleiro pelas defesas, né? Dizer que ele foi o grande responsável por não ter tido gol em um jogo. Mas dessa vez foi diferente. O Jefferson foi decisivo para os gols saírem. O Vitória percebeu que apertar a saída de bola era um bom negócio. Nessa aí, o Jefferson e o Gustavo Buchecha quase se complicaram. O Buchecha deu uma bola perigosíssima para o Jefferson. A torcida do Botafogo está irritada. E aí, de novo, Buchecha e Jefferson. O Buchecha tinha opções. Poderia tocar para um dos companheiros, mas escolheu a pior opção. Na hora do lance, a gente viu que o passe para o Jefferson não saiu muito bem. Mais um recuo. Agora a torcida se irrita de vez. Olha o Jefferson na frente do Denilson. Toca na fogueira. Toca uma bola complicada. Neilton chegou. Denilson perde a chance do Vitor Neilton. Toca para o Denilson. Gol! Sempre aparece para a jogada. Independente do adversário, a gente tem que aparecer para jogar. O Jefferson não se abalou com o erro. E se redimiu num lance curioso. Mais uma bola recuada para o goleiro. Mas dessa vez ele não quis saber de conversa. Agora o Jefferson dá um chutão para frente, né? E pode encontrar o Chiesa, hein? Chegou! Chiesa! Gol! Hoje foi uma assistência perfeita. Botafogo e Vitória criaram poucas chances de gol. E empataram por um a um. Fim de jogo no Newton Santos. Torcida do Botafogo vai. Não gosta. Um erro, um acerto e um recado do Jefferson para o time do Botafogo. Eu acho que a gente está muito passivo. A gente está muito jogando para trás. A gente está muito trabalhando para a bola no nosso campo. A gente precisa arriscar mais.